Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório que eu não fecho nem os vidros pra começar o vídeo começa no meio da barulha, da bagunça Família, se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber a notificação me segue nas redes sociais pra saber de tudo antes que aqui no Youtube deixa aquele like pra fortalecer esse vídeo agora a mãe tá postando 4 vídeos por dia no canal, família então acompanha e fortalece, pelo amor de Deus seguinte, tô indo buscar o Anthony pra gente começar as gravações tô bem feliz hoje porque eu arrumei uma pessoa ui meu Deus do buraco, caralho cara, olha, eu gravando e dirigindo não dá certo eu preciso de alguém pra me ajudar arrumei alguém que tá me ajudando com a casa, gente, graças a Deus então já comecei o dia bem, tá, eu dou com o bacachô vamos ali buscar o Anthony pra nós ver o que a gente vai gravar hoje o que a gente vai fazer, tem que comprar o material de escola dele tem que resolver os B.O. ali com a minha mãe também vou descer ali e conversar com ela junto com vocês, família vou descer ali e vou falar com ela, ver se ela se acalmou um pouquinho e se eu consigo acertar esse valor que ela tá me pedindo, né porque ela tá sendo meio, né porra, aqui então por semana, puta é o que, uma escola agora? ou é só um moleque? parece que tem uma creche ali eu, hein, bora lá meu Deus, Anthony, mas que demora pra abrir essa porta? tá sempre morrendo, menino cansado do que? eu não esqueci nem editar meus vídeos, você editou hoje pra que deu bug no computador nossa nem ia subir, mas eu vou subir pra trocar uma ideia com a tua avó você vai me arrumar o computador? nossa, quer mais que eu arrumo o computador, menino? Jesus ai, cai ainda deixa a porta aberta pros gatos fugirem e aí, Nona deixa eu ir fazer xixi deixa eu fazer xixi pelo menos, mãe deixa eu fazer xixi deixa eu usar banho me dá um copinho d'água não, vai xixi ah, meu Deus tô ruim agora só me promete as coisas e não faz malta que só com o dinheiro ou com as compras e é compra, né? comprinha e agora, Anthony? putz grila, família vocês viram que eu tô no negativo eu tô morrendo de fome eu tô morrendo de fome eu tô morrendo de fome, que não teve almoço abriu a porta vamos conversar? não deixa, dá um copinho d'água pelo menos essa é tua filha leva esse copinho pra baixo leva lixo ainda quer que leve lixo pra baixo dá um copinho d'água pelo menos esse café é demais de uma água, olha aqui nossa, ainda faz eu levar o lixo meu Deus do céu ó, Anthony tu também e o que que tu fez com o teu salário? por que que não deu dinheiro pra tua vó? tá fora é, pra me lembrar quase essa situação uff vamos ver o que eu consigo fazer vamos deixar o dinheiro lá ainda ó, ficou lá em cima resmangando ainda fica resmangando o tempo inteiro como é que você aguenta? toda hora resmangando ai vai, vambora Antoninha a tua vó não entende também o rolê né? poxa, tem que entender cara não é assim que eu... ela não assiste meus vídeos? nada, por que? tá sem o aerofolho pão não tá sem o aerofolho ah puta que pariu segura aqui perdeu na BR? cara, não, Antoninha eu cheguei aqui e tava com o aerofolho é, roubaram o teu aerofolho é, roubaram o teu aerofolho é, roubaram o cara? vai fazer aqui agora tem que pegar as câmeras do poste pra ver se alguém conseguiu ver não tem câmera aqui tem, naquele poste ali tem uma câmera só que tem que pedir pra... na secretaria do governo não caiu na rua, Antoninha então roubaram o cara tem um bar aqui do lado, você acha que fez... eu não vou chegar ali você acha que nós são tudo ratos ali então? é, não sei de nada, eu não vi, não sei de nada ai meu Deus, o que eu faço? o que eu faço? como é que eu vou saber? eu não vou gritar, vai que eu grito e o ladrão tá ali é, pois é a gente não tá na minha esquina, vê se eu acho pra mim fica aqui, fica aqui, não vai junto, vai no país não vai tá nossa puta merda, roubaram mesmo, caralho a vela lá ih, não achou putz mano, sumiu o aerofólio, velho, caralho não achou? ué ficaram tudo no mundo sim, eu sei, foda esse boteco ali é foda não ia parar de carro aqui e levar se levou é alguém de bike, alguma coisa assim deve estar debaixo do braço provavelmente mas também né, tava só com as fitinhas tá louco coisa com o banheiro do William é não, porque se eu curtir no barco porque ele tá se irritou claro, porque era só puxar, tá louco é é é é é é é é perdi meu óculos lá perdi meu óculos perdi meu aerofólio perdi não, roubaram meu aerofólio porque tem certeza absoluta que a hora que eu cheguei ali meu aerofólio tava ali quando eu olhei pro carro aerofólio tava ali mas também tava desgrudando, cara não, mas tava uma caca também, né? vai olhando pros lados, cara vai olhando pros lados não, tá aqui, mãe eles vão ver bem capaz que a pessoa tava é aí ó nessa rua aqui ó aqui tem uns entulhos um monte de entulhos aqui ó aqui ó passa do lado dessa obra aí ó não tem nada aqui a pessoa não ia jogar fora ia roubar pra jogar fora ah, mas não sei deve ter escondido em algum lugar escondeu em algum lugar vou esconder aqui a pessoa deve ter escondido, filho tá andando por aí com o bagulho debaixo do braço ou já botou no carro deve ter ido pra elas rolar de cima eu ia dar aqui no centro ah, verdade lá pra perto do morro ali, né? lá pra cima lá pra cima mesmo a gente acha verdade ah, família pô, eu vou dizer pra vocês, cara meu, eu tô em choque, cara como é que alguém rouba o aerofólio no carro? que desânimo, né, velho? porque tava tão bonito, caralho eu vou ter que parafusar? ah, mas aí vai estragar o carro, pô foda-se mas o pior é perder? ó, ainda vi chuva agora pra ajudar o pior é perder? é verdade como é que eu vou perder o negócio? paguei caro pra caramba aquele aerofólio ainda se tivesse grudado bem grudado não tinha como não ia roubar não sai, não tem como tirar a culpa é do William, cara claro, ele colocou duas dois bagulhinhos de fita só nossa, ele me paga, cara eu vou lá tirar a satisfação com ele acho que ele fez de má vontade aqui lá, tá? foi de proposta, certeza vamos ralhar com ele, cara ó, dá uma olhada aí tem um matão, não tem não vai tá, mãe pode ter jogado no mato só pra esconder, né, Anthony? aham tem essa, né? aqui é uma frutífera aqui é a nossa antiga rua, né, família? verdade, né? é, mas tinha uns mal encarados tinha um... é aí aham verdade pô, aconselhou uma casa no terreno aqui aqui, 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 aqui não, é a casa do velho das pitangas nós vinha roubar pitanga naquelas árvores aí vamos olhar lá pra trás ver se nós não achamos tem um mato ali atrás, ó às vezes a pessoa veio subiu a rua lá e jogou na hora aqueles matos lá atrás, sabia? pode ser, né? porque eles escondiam muita coisa lembra aquele vídeo lá atrás? aham porque a galera rouba as coisas e joga no mato lá atrás naquele matagal, verdade nossa, roubaram o botijão da vó aquela vez verdade, cara nossa, tinha até esquecido, caralho eles roubam os bagulhos e jogam lá atrás entraram no pátio e roubaram lá, família onde tem aquele caminhão tem um matão lá naquela rua e aí aqui no bairro eles têm costume de roubar esconde lá daí quando a poeira baixa eles vêm pegar é era assim pelo menos quando nós morava aqui eu tô olhando pros lados eu não tô achando nada ali não tá ôi, meu Deus vou dar uma olhada nesse mato ali vou cuidar desse mato que é foda, tá? ó, tem uma construção ali, ó não tem mais todo o mato aqui ah não, aqui é o campinho aqui não vai ter é aqui, ó ali naquele mato é, mas ali já não tem mais aqui é o campinho de futebol aqui não vai estar não não não, aqui não vai estar é o campinho de futebol vou dar uma olhada pra cá eu juro que eu tô em choque eu tô sem reação como que alguém rouba ou era folha de um carro assim tipo na carne de pau na rua na rua não tem como, cara isso é surreal eu vou ter que tomar banho de sal grosso eu vou ter que lavar minha casa de sal grosso eu vou ter que botar um quilo de sal grosso dentro do meu carro é, tipo isso mesmo que tá foda, tá? pelo amor de Deus porque, meu Deus, cara, como assim? não tá vendendo ninguém aqui tem esse galpão, ó passa devagarzinho esse galpão aqui mas aqui a galera tá trabalhando é, mas aqui tem coisa de... eles mexem com cor de carro as vezes aqui é, às vezes o ladrão veio vender, né? é tem coisa de carro ali pra dentro, né? não sei com qual galpão que é mas tem um que mexe com peça de carro aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui eles mexem com peça de carro não, mas não tá ali ah, cara, sério nossa, se eu achasse do onde se eu achasse quem rouba o cara eu juro por Deus eu não queria nem saber o tamanho eu ia moer eu ia moer eu ia moer no soco eu ia moer, cara eu ia moer, eu ia moer na cabeça desse ladrão filho da p*** juro por Deus que eu vou arregaçar no meio se eu achar tomara que eu não ache tomara que eu não ache porque se eu achar eu vou arregaçar juro por Deus calma, calma, cara mas porra, cara tu trabalha, tu luta pra poder comprar o rolê, meu vai se ferrar foda aqui tem uma escola ó, vou gastar toda a minha gasolina agora andando por aqui ah, fazer o que? aqui tem mais uma casa abandonada, parece não, mas aqui não tá não tem nem como entrar o mato que podiam ter jogado era ali atrás não tá mais ali tem nem o mato ali, ó esses estilos que carregam vê se não tá no carrinho vou dar um zoom ali eu tenho medo eu tenho medo que as vezes um desses é mal no caralinho não dá pra pegar quando você puder é, tá louco? ó, esse aqui tem um monte de coisa ali dentro não mãe, acho que não tá ali não não tem não não dá pra ver, pelo menos ah, tem um mato lá pra trás, ó lá pra trás tem uma rua cabreira também não tem um mato lá meu deus, que trânsitozão do dianho, cara a cara, sério tô assim, ó, em choque de verdade não é real ô mãe eu não olho, mano uma notícia boa por quê? a avó acabou de mandar mensagem dizendo que suas peças do carro chegou sério? aham pelo menos uma coisa boa mas aí chegou uma e eu perdi a outra mas aí tem um problema como é que a gente vai lá pegar agora? o que eu faço agora? vou atrás do aerofólio ou vou lá pegar as peças? ah, vou atrás do aerofólio, né? porque as peças já tá lá o aerofólio que não é nem encaixar vamos ver se a gente acha ali família, vou dar mais uma procurada aqui no mato vou subir até ali em cima vamos ver se a gente acha mas pelo menos agora uma notícia boa, né? é vamos ver se a gente consegue lá pegar uma aerofólio na casa da minha filha droga! aerofólio não, minhas peças! minha cabeça já tá até bugada minhas peças pelo menos é presente em natal pelo menos, né? oi, droga mesmo